E ae pessoal, aqui quem fala é o AQ666 e estamos aqui com a Jessiquinha. Oi galera, aqui é a Jessiquinha, estamos em um parkour muito louco que a gente achou no cubiquesto, vamos lá, vamos do eletro, eu e você, vamos ver quem ganhou. E estamos aqui nesse parkour aqui, que é uma corrida, então vamos disputar aqui com a minha namorada, vamos ver quem é o melhor aqui de parkour. Então, em suas marcas, preparar, apontar, fogo. Ai caramba, mano, ai caralho, ai porra, esse negócio é muito louco. Ai que droga. Lama, cuidado com a lama. Gente, esse... Desculpa aí aqueles que se acham Jessicas. Eu vou fazer um negócio aqui. Vai tentar trapacear, não pode. O cara, nem tá na corrida. Ele tá, ui, mordentei. Ok, mano. Ah não, buguei no gelo. Ah não, velho. Pensei que ela tava lá no trás da minha. Não, não vem não, não vem com essa não. Ah amor, não vem. Não, 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 tira. Aí. Não, eu vou virar pra trás. Não, o que você fez? Eu usei aquele negócio pra correr. Ah não, eu vou virar pra trás. Não, não vem com essa não, campeão. A primeira é por baixo e a primeira é por cima. Vai, vai. Ai, eu não consigo ficar quieta. Eu só tô quieta. Não, não começa a ganhar. Não, não, não. 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 Não, não. Não, isso tá errado. Como pode? Então tá, vamos fazer revanche em outro mapa, então? Não, aquele mapa estranho eu não quero. Não, a gente procura outro. Aqui tá cheio de mapa de parkour. Vamos procurar algum mapa de parkour e a gente volta. E aí, pessoal, voltamos. A gente encontrou aqui um mapa dentro do outro mapa. Então, eu acho que isso deveria ser um parkour. Amor, não vem não. Eu não conheço esse negócio. Nem eu. Amor, você tá passeando, amor. Tô subindo aqui. Amor, eu não consigo subir. A gente tem que fazer parkour por cima das árvores. Nossa, aqui eu roubo. Amor, eu não consigo subir, amor. Eu tô morrendo. Bosta, eu caio. Fica. Amor, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Já era, eu voltei, voltei. Pão, foi morreu. E morreu. Eu vou ficar em cima das árvores. Tá. Se eu conseguir chegar em cima das árvores, você teleporta pra mim, beleza? Claro, né? Você acha que eu vou ganhar como? Teleporta pra mim, eu consegui. Ai, caralho. Ele conseguiu. Pronto. Oxê, acabou? Não. Agora a gente tem que fazer parkour em cima dessas árvores. Mãe, eu não consigo. Eu sei. Eu não consigo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar você como checkpoint. Não, tem que ter pra ser. Gente. Vai, teleporta pra mim. Vacila, eu podia deixar você se ferrando sozinha. Valeu. Mas quando você manda uma namorada boazinha, eu faço isso só pra te agradar. Desculpa, mãe, sem querer. Você tinha que esperar, eu vou falar pro teleporta pra mim. Porque aí eu estaria na frente. Mas eu caí, você me seguiu e nós dois se ferramos. É porque tem uma cartela de teleportagem e eu... Como você subiu nesse toco? Eu trampo. Eu vim por aqui, ó. Eu vim por cima do vulcão. Aí eu subi no vulcão. Aí eu pulei de cima do vulcão e caí no toco. Só que é difícil. Tá, vamos explorar então aqui. Tem um helicóptero lá em cima, só que eu acho que ele é inútil. Por algum motivo eu sei que ele é inútil. Isso não vai pular. Olha o cara lá, olha o cara lá. Ele sai do mundo. Sateado. Você saiu do mundo? Não, ele não é pra lugar nenhum. É, tem um mapa aqui com vários portais. Vamos ver se algum deles deve ter algum parkour. Tá. Olha, um incrível mundo. Mano, olha aqui, vem aqui, chega mais. Teleporta pra mim esse bagulho aqui. Eu entrei e já tenho outro parkour. Que má conversa, olha lá. É, é aquele comecinho do... Daquele parkour de corrida. Ó. Viu? Eu não consigo nem entrar no portal. Nossa, é tanto noob. Ué, mo, cadê tu? Mo, pode correr. Pronto. Olha, eu cheguei aqui. É. Calma aí, eu acho que tem que subir aqui, subir aqui. Você vem, olha aqui. Olha a distância aqui, aquela porcaria tá da gente. Não é por aqui. Tá, eu tenho que subir na nuvem lá. Na nuvem, não, 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 não. Eu não consigo subir, ai meu Deus. Eu não consigo subir. Um coração, um coração. Teleporta pra mim. Não. Era uma vez, uma garota. E como eu, eu amava os Beatles e eu falo então. Teleporta pra mim, amor. Cara, você caiu daí. Vai tirando, vai. Teleporta pra mim. Não vou, não vou sair desse quarto. Só teleporta quando eu conseguir, por favor. Mas quem tem esses canos? Não, esses canos, esses canos, esses canos, esses canos, esses canos. É, eu acho que é assim, tá tudo pegando fogo por causa do vulcão. Teleporta pra mim. Fica aí. E aquele helicóptero é o helicóptero de resgate. E a gente vai ser resgatado, né? E alguma coisa. E eu não consigo chegar nesse. Esse pau. Tree, tree, tree. Por que tem uma escadinha no pau? A senhora, aliás. Só que já tá um helicóptero nessa porra. Não, tá subindo aquele pau? É meio estranho, né? Já falou, você tem uma escada pra subir no pau. Tem uma escadinha pra subir no pau. Já falei, são especialistas. Eles gostam. É porque a gente fica em cima do pau, então, assim. É isso, é isso. É porque a gente fica em cima do pau, hein? Oh, como que é isso? Essa é uma combate. Isso se chama parkour? Não. Sério? Não. Sou Pelé? Não. Não, sou Jô Soares. Treporte para mim. Será que lá tem outro parkour lá dentro? Será? Mas se. Se tiver, vai ser da hora pra caralho. Vamos ver o que que tem. Não tem nada aqui. É só um helicóptero. Oh. Gritinho muito feio. Sabia. Gritinho. Gai. Ha. Gai. Ha. Gai. Você consegue ver o avião de dentro? Hã? Gente, só isso? Só isso. Tipo, a gente ficou se matando no meu corpo. Pra isso. Você sentou no meu colo. Agora eu tenho orelhas. É interessante. E você é o piloto. Eu sou o piloto com orelhas. E eu tenho óculos. Que muda toda vez. Fusão. Agora eu tenho orelhas. Tipo, a criança está só isso na minha vida. Eu tenho um óculos que não fica em mim. E orelhas. E uma banana. Uma roupa preta. Que está piscando psicodélicamente azul e preto. Azul e preto. É legal. É putz, putz. Né? Bom, pessoal. Foi isso. É o que a gente conseguiu fazer no episódio de hoje. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Dê um favorito. Se inscreve no canal. E é isso. Quer se despedir, amor? Tchau, galera. É isso aí. Curte o canal do cara aí. Que ele é muito bom. Os vídeos são da hora. E é isso aí. É isso aí. Ok falou. Ok vazou e fui. Ah, e se tiverem bons mapos. Mapos aqui de Cubicastle. Que Cubicastle. Ah, merda. Eu falei errado. Tá. Quem tiver bons mapos de Cubicastle. E quiser deixar aí na descrição. Deixa aí que os próximos vídeos aí. Poderão ser no mapa sugerido por vocês. Então é isso. Agora é sério. Ok falou. Ok vazou. E fui.